Ok, agora que percebemos então qual é a importância desta declaração using, voltamos ao namespace. E reparem que o namespace, neste caso, tem um nome, que é projeto 1, portanto é o namespace do meu próprio projeto, e ele é logo imediatamente sucedido de uma chaveta aberta, que vai culminar exatamente no fundo de todo o código. E tudo aquilo que eu adicionar aqui dentro vai pertencer então ao namespace projeto. Eu posso construir vários namespaces, posso ter vários namespaces cruzados, enfim, uma série de coisas, mas para aquilo que nos interessa neste momento, interessa-nos então perceber que tudo o que está dentro destas duas chavetas é então o meu espaço do código que pertence ao namespace projeto 1, que neste momento tem uma única classe. E o conceito de classe, que nós ainda não vamos falar de forma muito objetiva neste vídeo, iremos falar dentro de alguns vídeos, o conceito de classe é um conceito muito semelhante ao namespace, isto é, é um agrupamento do conjunto de métodos, propriedades e eventos que nos permitem depois fazer brincadeiras muito interessantes, como por exemplo criar objetos a partir destas classes. E o que acontece neste caso aqui é que nós estamos a criar um objeto que se chama form1 e que na prática é uma classe baseada nas forms. As forms são genericamente as janelas que são utilizadas nas aplicações do Windows para apresentar as janelas, precisamente. E portanto, se vocês repararem, neste caso nós temos aqui Public Partial Class Form1. Ainda não vamos ver o que é isto do Public Partial, mas verifiquem que logo imediatamente a seguir a esta declaração inicial do que é que é da minha classe, eu tenho mais uma vez uma chaveta e a fechar ao fundo a outra chaveta. E tudo o que está dentro deste espaço entre as chavetas é o bloco de métodos e propriedades e eventos que fazem parte desta minha classe. Ora, isto é extremamente importante ter a noção porque os assuntos que a seguir nós vamos tratar dizem respeito ao ciclo de vida, por exemplo, das variáveis. Isto é, as variáveis têm um determinado ciclo de vida. Não é propriamente o nascer, viver e morrer, mas é qualquer coisa semelhante a isto. Isto é, eu tenho acesso ou não a determinadas variáveis consoante elas são colocadas de uma ou de outra forma na minha classe. E isso vai ser muito mais fácil de perceber a partir do momento em que nós começarmos a trabalhar com exemplos. e só aí é que nós vamos começar a perceber que realmente há locais específicos para se colocar, por neste caso, as variáveis e há determinadas palavras que nós podemos utilizar em conjugação com o tipo das variáveis para definir qual é o ciclo de vida ou o ciclo de existência dessas próprias variáveis. E é sobre isso que nós vamos falar mais especificamente no próximo vídeo.